Oi e vamos saber como fica o tempo neste final de semana Samara Fagundes vai trazer todos os detalhes boa noite Samara Olá Gilvan boa noite boa noite para você também que acompanha o Jornal do Estado o final de semana de carnaval deve ser de sol entre nuvens e altas temperaturas amanhã a previsão é de sol entre poucas nuvens E aí 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 No telespectador e internauta na previsão do tempo em Ilha das Flores lá no Baixo São Francisco Edivaldo Bezerra fez um vídeo Do céu encoberto na manhã de hoje olha só linda imagem lá do Baixo São Francisco muitas nuvens no céu e Começou o dia já indicando uma possibilidade de chuva na região e aqui na capital algumas participações em No bairro cirurgia o Raimundo fez um registro do céu no pôr de sol de ontem e as nuvens se formaram logo Cedo olha só fizeram uma verdadeira pintura aí no céu na imagem do Raimundo muito obrigada pela sua participação e olha Outra imagem agora no bairro industrial o céu estava avermelhado por volta das quatro e meia da manhã de hoje olha só que Imagem Dito os populares indicam chuva intensa quando o dia amanhece assim a Cátia Catita que mandou aqui pra gente essa linda imagem Mas tem uma outra imagem agora do Arthur Pinto ele que é editor aqui na TV Atalaia e olha só aqui também na capital Sergipana linda imagem e aí esse colorido do céu espelhando nas águas aí do Rio Sergipe linda imagem também Arthur muito Obrigada pela participação de todos mas você que tá em casa também pode participar só gravar o seu vídeo ou fazer a sua foto Sempre na horizontal e manda para o WhatsApp 999-35-9302 Eu aguardo a sua participação na próxima segunda-feira lembra de mim aí durante esse carnaval até mais